E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, vídeo novo molecada Seguinte mano, estou aqui com o Franklin na loja de carros do Simeon Taimeon ou Simeon, sei lá, o nome dele E voltamos a trabalhar pra ele galera e hoje nós vamos ter que coletar alguns carros Simplesmente, eu não sei quais são, quais sonhos Nossa, estou falando tudo errado, estou doido hoje Seguinte, já estou aqui com o uniforme da empresa O Simeon está me esperando aqui, no escritório dele E ele vai me passar a lista dos veículos que ele quer que a gente colete aqui Então vamos ver se vai ser carros normais, carros de luxo Cadê ele? Ah, já está ali Ih caramba, já cheguei Ih meu Deus do céu, já cheguei fazendo bagunça, peraí Vamos ver aqui galera, e aí, e aí, tudo bom? Ela me contratou de novo, deixa eu ver aqui galera, ó, os carros que ele quer Ó, vocês não estão vendo, mas o meu olho é um olho especial Mas na lista dele aqui, ó, ele está querendo Caraca, tem até um carro de polícia, velho Como assim mano? O que você está, mano, o que você está querendo fazer irmão? Ó, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, consegue É assim que se fala? Olha os carros que o Porsche, tá de sacanagem Mano, só máquina galera Então é o seguinte, nós vamos ter que sair aí pela... Pelas ruas de Los Santos Procurar esses carros exóticos, mano Se o cara está falando em Ferrari, deve ser coisa... Deve ser os carros tops E aí a gente vai encher aqui, novamente, a concessionária dele Galera, estamos chegando aqui, ó Perto do departamento de polícia A gente vai ter que encontrar o carro Mano, o duro é que eu não estou... Tem que tomar muito cuidado, velho Pô, roubar um carro de polícia É meio complicado, velho Mas, ele falou que não está, que está em uma garagem Então, ó, existe três, quatro garagens aqui, ó Quatro garagens aqui E uma lá no fundo E eu estou sem arma, mano Estou sem arma, cara Olha lá, eu sou com um taco de beisebol Não essas motos Vamos procurar aqui, ó Não tem nenhum policial aqui perto Ih, cara, um policial aqui, um policial aqui Peraí, 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 galera Não dá muito na cara, não Vamos aqui na parte de trás Aqui não está Ali a gente não pode entrar Vamos ver se a gente acha Eu estou até... Ansioso para ver qual é esse carro, mano Que o Simeon quer Aqui abre Aqui abre Meu amigo Peraí, peraí, deixa eu entrar Deixa eu entrar Peri, peri, peri Vamos ficar na moral aqui Olha isso aqui, cara É uma Lamborghini Aventador De polícia, cara Que coisa sinistra, galera Colocar até em primeira pessoa Tem que tomar cuidado, mano Se os caras me veem Que eu estou Lascado Olha esse Lamborghini, irmão Seguinte Vamos sair fora, cara Vamos sair fora Vou entrar aqui Caraca Meu parceiro Ih, caramba Peraí, peraí Tem uma atenção na polícia Nossa, velho Cinco estrelas Cinco estrelas Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Peraí Vai ter que dar fuga Vai ter que dar fuga Ainda bem que eu estou com esse carro aqui, velho Nossa, mano Peraí, peraí, peraí Complicou Complicou, galera Caraca, velho Olha onde o Simeon Nossa, ele furou meu pneu, cara Preciso recuperar o pneu Vamos lá Boa Boa Nossa Arrampamos os pregos Ó Aqui é o esquema, ó Aqui é o esquema Pra dar fuga na polícia É aqui, ó Não tem como, mano Muito bem Muito bem Caraca Olha o que o Simeon quer, velho O cara quer uma Lamborghini de polícia Vai vender pra quem isso aqui, mano Chegando aqui Ó, vou pegar essa moto aí, mano Pra fazer as correrias Caraca, mano O tiozão já tá ali, velho Ó, esse aqui como é de polícia Eu vou deixar aqui, hein A gente não pode deixar lá Que ele vai ser Provavelmente vai ser modificado Tirar do radar Essas coisas todas aí Vou deixar aqui Muito bem Aqui, ó Olha minhas costas, cara Seguinte Vamos pro próximo E aí, Simeon Qual que vai ser o próximo? Ó Seguinte Lá próximo da casa do Davin Talvez seja até a casa dele, mano Ó Segundo o que o Simeon disse É nessa É nessa Ih, caramba É a casa do Davin Mas eu acho que o Davin não mora mais aqui, mano Calma aí, galera Que eu acho que agora vai ter segurança, velho Aí, galera Olha lá, olha lá Segurança Mano É a Lamborghini Veneno, velho Um dos carros Mais Exóticos Que existe Parece que só foi um feito três Vai ter que passar aquele cara ali, ó Deixa eu ver se tem mais Deixa eu ver se tem mais Deixa eu ver se tem mais Ali, 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 ali Ó Ele não ficou alarmado, hein Não dá pra entrar por trás, velho Vai ser meio perigoso Eu vou ter que entrar por aqui mesmo Ah, vamos passar esse aqui também Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Pelo amor de Deus, velho Já, já, já Já fui roubar um Lamborghini Olha esse Lamborghini É o carro que faz referência ao Os entornos, cara Que coisa linda, cara Caraca O civil só quer coisa sinistra lá Veneno, mano Veneno Bom, enfim, galera Já demoramos demais aqui Vambora Já tive que matar a segurança Liga Ó Que? Vou dar uma esticada ali, hein Vou dar uma esticada ali, hein Meu Deus Isso aqui não vai abrir, não? Caraca, velho Tá fechado o portão, velho Vou estourar esse portão Vambora, mano Segundo carro Pego Qual será o próximo Eu não sei se vai ser uma Ferrari Só sei Moleque Que só tem carro Eu não olhei na lista se tinha moto Vou olhar depois lá, hein A hora que a gente chegar lá Eu vou olhar se tem moto Olha isso, velho Eu tô abismado com esse veículo, mano Ó, agora eu vou olhar lá na lista lá Pra ver se Se tem moto, mano Eu sinceramente não sei Não lembro Se tem moto Mas vamos começar a colocar os carros aqui, ó Ó Muito bem, galera O de polícia tá ali Não foi mexido ainda Vamos pro próximo Vamos olhar aqui a região onde tá Beleza Vai Newwood Ó, segundo que ele A localização que ele mandou É nessas É nessas casas aqui, ó Opa, opa Ih, caramba Olha que coisa linda, mano Ih, galera Parece que a mulher é a dona dele O carro é rosa O cabelo dela é rosa Então é o seguinte, mano Vamos entrar aqui por trás Vamos olhar aqui Se tem segurança Tem não Tem não Tem segurança não Vamos lá, vamos lá Na moralzinha Na moralzinha Se ela ver A gente vai dar ruim, cara Por aqui Vamos por aqui Não viu, não viu, não viu Não viu, não viu Caramba, cara Olha pra lá Olha pra lá Vai ter jeito, velho Eu não queria bater nela, cara Virou, 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 virou Beleza, beleza Nocauteamos Caraca Olha só, velho Esse carro, irmão Jesco Olha isso Que máquina, mano Cara, o nome desse carro É um nome bem complicado Eu sempre erro Mas vocês podem me corrigir aí Nos comentários É um Jesco Coenzeg Acho que é a única Coenzeg Uma coisa assim Eu acho que é um carro suíço, mano Da Suíça Uma coisa assim E o barulho de polícia Vamos embora Vamos embora Caraca, a mulher deixou o carro todo rosa Olha isso, velho Fecha a porta, Franklin Vamos embora, galera Esse aqui tá mais próximo da cidade Mais um Meu Deus do céu É muito rápido Ó Estamos chegando aqui, galera Segundo carro Concluzido Concluzede Vamos pro próximo, galera Por enquanto Terceiro, né Terceiro carro Por enquanto Por enquanto Tá de boa Ó Só máquina, irmão Só coisa linda Tem mais dois, galera Mais dois E aí, Simeon Qual que é o próximo? Ô, desculpa Foi bom Deu ver A prancheta dele Mas ele já disse pra gente Onde tá o próximo Bom, galera Ó, o quarto tá aqui, ó Segundo O Simeon Tá na área Aqui dos hispanos E aqui é a barra pesada E aqui é a barra pesada, meu irmão Ó, parece que foi o roubo Do roubo, irmão Se eles roubaram o carro A gente vai recuperar Ele vai embora Só que aqui a gente tem que Tomar muito cuidado Que os caras Metem bala, velho Então é o seguinte Eu vou procurar aqui o carro Mas a gente vai ter que tomar Muito cuidado Parece que aqui é um desmanche Não sei o que é isso aqui, velho Vamos aqui na moral Como se não Fizesse arrumar Treta com ninguém Que a gente é do gueto Tá ligado Vamos procurar o carro Bora Tava com o silenciador Tava com o silenciador Caraca O cara é carruflado O carro, velho Não deu nada Não deu nada O cara não percebeu, não Vambora, vambora Caraca Só máquina, parceiro Só máquina Esse aqui Pelo jeito Eles roubaram, mano Eles roubaram E a gente pegou de volta Ó, seguinte Ó o spoiler Levantando do Bugatti, irmão Tá louco Esse rajado aqui Muito lindo, cara Vamos passar aqui Vamos levar pro Simion Ó, seguinte Vai ter mais um, hein Mais um carro Eu não sei se é um carro Ou se é uma moto Vamos levar lá pro Simion E aí depois a gente vê Se é um carro Ou uma moto Então, ó Pegamos Um Pegamos um Bugatti Duas Lamborghini Um Bugatti Duas Lamborghini Olha isso, cara Que louco Essa customização Enfim Vamos pro próximo, galera Ó, mais um carro Parece que é outro desmanche Parecido com aquele Que a gente tava Não é de casa de bacana Parece que é um carro Roubado de outra pessoa Ele tá aqui, ó Então a gente pode lidar Com bandidos, mano Ó, você tá escutando Barulho, ó É desmanche Desmanche Esses caras roubam pra quê, velho? Pra desmontar Vender peças Como é que vende peças de Ferrari Ou de Lamborghini Ou de Porsche De outro veículo Eu já vi, hein Nossa É aquela Ferrari Considerada a mais rápida Do mundo, mano Olha isso Nossa, tá até com numeração, velho Olha o barulho Valeu, falou, parceiro Olha o barulho dela, mano Nossa, tá difícil controlar Pera aí Tem spoiler levanta Nossa, só O spoiler levanta O spoiler levanta Só carro sinistro, velho Quantos milhões ali Que a gente já não pegou, mano Acho que é 2 milhões Que custa uma Ferrari dessa De dólares, né Se transferir pro real Meu amigo Mas se eu não me engano, galera Essa é Olha só, cara Parece que é uma Ferrari De competição, cara Nossa, esses caras Não tão brincando Com o serviço, não Mas marcou, né Que não tinha ninguém Acho que ele vai trocar as cores Todinha dos carros, né Porque Vou virar aqui É muito rápido esse carro, mano Muito rápido Controlar até é difícil Beleza, galera Tá aí, ó Tá aí, sim, meu Seus carros Seus carros estão entregues Tem aqui o Lamborghini da polícia Vocês viram muito bem Uma Ferrari Show Olha essa Ferrari Que linda Temos um Bugatti Um Bugatti Veron Esse aqui Esse aqui, ó Jesco E o Lamborghini Millennium Coloca aí nos comentários Quanto Que nós temos De carro Aqui E É nóis, galera Espero que vocês tenham gostado Quem sabe a gente colete Carros aí de filmes Vai ser bem legal E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui